Frozen vai ganhar a versão Lego. Quer saber mais um pouquinho? Depois já vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Tá pensando que o pessoal já esqueceu de Frozen? Ah, Frozen agora já é coisa do passado, é não. Não é não. Antes que saia Frozen 2, que tá toda aquela polêmica, se Elsa ganha uma namorada, se Elsa não ganha uma namorada, a Lego, junto com a Disney, vai lançar quatro curtas-metragens e uma série de livros. E vai se chamar Frozen Noralite. Eu acho que é assim que se fala. E a tradução livre é Frozen Aurora Boreal. E a história é a seguinte, a história acompanha o grupo em uma épica jornada ao lado de um novo personagem, o Little Rock. O objetivo é restaurar o brilho da Aurora Boreal, um belo fenômeno natural que ocorre nos locais mais frios do planeta. Confira as primeiras imagens, as primeiras imagens que você já tá conferindo aí desde que eu comecei a falar, incluindo o desenho do Little Rock. É, cara, então se você gosta de Frozen, se você tem um sobrinho, um filho, alguma coisa que gosta de Frozen, se prepara que vem todas essas novas histórias por aí. Curte, compartilhe, se inscreve. Até a próxima e tchau.